Essa é uma história bonita, e ela aconteceu comigo. Que um dia eu vivi, se eu soubesse que o amor é coisa toda, que tanto eu tava com o início, eu dei o fim, destrinchar o quarto a fundo e na esquina, e me criava, que nunca fé é quem quiser ter. Enquanto eu tava mal dizendo a poesia, eu cantei história minha por uma noite de um dia, virou da vez que ao chegar a noite de um dia, eu pensei mais uma vez, eu soube que antes de você. Vem nessa sábio, vem o bom, vem a desgraça, vem a confiança, não há esse mundo a me esquecer. E deixaram o coração sangrando até enlouquecer. E era de voz uma mentira, uma bobagem, senti meu peito atingido sem clamar. E fui gostando do sabor daquela coisa Vizinho do interverso que o amor veio trovar Mas de repente eu falo, não gostava Por isso era a minha emoção de se esperar Se eu soubesse que o amor, coisa assim Não pegava no meu bem, não deixava me depar E agora o mundo encharcado de estrelas Eu cantei a noite inteira pro meu peito sossegar Me fiz tão forte quanto o escuro do infinito E tão frágil quanto o brilho da manhã que eu vi chegar E nessa sangue eu vi um pouco pedra de braço Vem o seu mundo, mas eu nunca me esqueci Que era fácil se perder por entre os sonhos Que deixaram o coração sangrando até enlouquecer Que era fácil se perder por entre os sonhos Que deixaram o coração sangrando até enlouquecer Que era fácil se perder por entre os sonhos Que deixaram o coração E me deixaram o coração sangrando até enlouquecer E me deixaram o coração sangrando até enlouquecer